O lote número 31, agora um cheiro lá, um Corsinha Hatch Max 2010-2013, ó, quanto vale o Corsinha, quanto vale? Já tem uma oferta aqui, uma oferta aqui de 13.700 do Leandro, vai, 13.700, vou levar, tá bonitinho isso, hein? Pelo amor de Deus, 99.000 que vão rodar as apenas, com o carrinho 2010-2010, rotulou nada, rotulou nada, olha o carrinho que tem com esse tudo nadinho, ó, dá um G, dá um 360, dá um 360, tá bonitinho, hein? Gostei, gostei desse carro, olha aí, bão de maracão estruturado, hein? Vamos lá, 13.700, vou só pegar, alguém quer pagar 14? Sim ou não? 13.700, levou, 13.700, o lote número 48 agora, é um pouco sabido, sabe, o cabine estendido na Corsinha, 11, 12, vamos lá, 30.700, e aí? Parou, 30.700, e um, 31.000, foi no último segundo, 300, 31.300, Sanchez, você vai perder, Sanchez, 31.300, última chance, paga 600 ou não, paga 600 agora do Batata, 31.600, 5 segundos na tela, foi no último segundo, hein? 3.600, 9.600 agora, 31, 32, 200, 32, 200, tá na mão de vocês, estou autorizado, papai, vai, 32, 200, parou, 500, anápolis, 32,5, paga mais 300, paga mais 300, sim ou não? Alô, Cleitão, você vai perder, 32,5, parou, vendi, 32.500, o lote número 83 agora, é um G, dá um Celtinha, 2018, 819, olha aí no Celtinha, 600, brigado, vamos lá, 8.600, a atenção, vamos lá, 8.600, vamos lá, oga, não perdeu, vamos lá, o que que é isso, 8.600, vamos lá, oga, 8.600, chama 900,, vamos lá, 8.900, vamos lá, oga, 8.900, vamos lá, oito mil, é noite, Agora ligaram para 9.500 Alô, quem tá o cara? Mais 3, gente E ouvindo, agora não fica Nem na constitucional 500, estou autorizado Estou autorizado, vamos embora, 9.500 Agora valeu, vamos embora, 9.500 Quem quer pagar mais, vamos embora, 9.500 E aí, Leilão, e aí, Leilão 9.500, parou, parou 9.500 Oi, vem aqui 9.500 O lote 8.500 na sequência É um vulto para o Sabiru, 2.000 1.000, 1.000, sem branquinha Aô, Sabirinha Aô, Sabirinha, com as rodinhas Quanto vale a Sabirinha 22.700, valendo O jogo, vai, 22.700 Agora valeu, vamos embora, 22.700 Atenção, Leilão, 22.700 Agora, obrigado, vamos embora, 22.700 Quem paga 23 mil, não perde Não, vamos embora, 22.700 E aí, DJ, vamos embora, vamos embora 22.700 é do Maguila Lá de São Paulo, em 3.000, perdeu o Maguila 300, valeu, vamos embora, 23.000 e 3.000 Já tem 100, valeu, Romora 23.600, agora, obrigado, Romora 23.900, já tenho Estou autorizado, não perder Vamos embora, vamos embora, vamos embora 23.900, uma 23.900, duas E aí, para o Maguila Lá de São Paulo Vendi Vendi 23.900, valeu O lote número 21 agora 21.216 É 7 Opa, opa, opa Quanto vale o Uninho Vermelhinho bonito, olha lá 1.812, e aí 7.100 agora, vamos embora 27.100 agora, 27.4 Vamos embora, vamos embora, Lorena Alô, Henrique, você vai perder 27.400, e aí Eu posso vender 27.4 e 7 Agora, valeu, Romora 27.700, você já tem Oito A Lorena vem A Lorena vem A Lorena vem A gente vai comprar E aí, Henrique, quer pagar mais Trezentinhos? Sim ou não? Sim ou não, Henrique? 28.300, obrigado Romora, 28.300 Tá na mão de vocês, hein Tá na mão de vocês 28.300 Atenção, Leilão Arô, 28.300 Para o Lorena Vendi Levou, Henrique 28.300 O lote 128 agora É o Chevrolet Celta 2.910 Branquinho 6.000 Já tem 300, obrigado Romora 6.300 Agora, valeu Romora 6.300 Eu já tenho 6.600 Agora, obrigado Romora 6.600 Já tem O certinho Romora 6.600 Agora, obrigado Romora 6.600 Eu tenho 6.600 Agora, obrigado Agora, valeu Romora 6.900 Já tem O meu pai Ele vai perder 6.900 Romora 7.200 Romora 7.200 Agora, valeu Romora 7.200 Já tenho 7.200 Falou 7.200 Vamos Morora 7.200 Vai perder Gama Quer pagar Mais 300 Sim ou não 7.200 500 Obrigado Romora 7.500 Não perde Não 7.500 Agora, valeu Romora 7.500 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 8.100 8.100 8.100 8.100 Parou 8.100 8.100 Vou vender Vendido 8.100 No lote 1.84 Olha aí É o Citroën Cactus Fio Auto Amar 2021 22 Do ano Carrinho Pratinha 6.000 Já tem Romora 66.000 Já tem 500 Obrigado Vamos embora 66.500 67.000 Agora, valeu Romora 67.000 67.000 Já tem Agora, obrigado Romora 67.000 Direção elétrica Esse carro é marci Já tive a oportunidade De alugar 1 Falei isso No ano passado Até comentei Eu já aluguei um carro Desse aí Eu gostei demais Carre é marci Liso Liso Vamos embora Direção elétrica Boa demais 68.000 Está contigo 69.000 Agora, valeu Romora 69.000 Já tem 69.000 Já tem Romora Quinhentos Carro que eu deveria Ter passado 75.000 Toda hora Toda hora Romora 70.000 Agora, valeu Romora 70.000 Já tem Chama 71.000 Agora, valeu Romora 71.000 Já tem Alguém quer pagar Mais quinhentos Está lá em Fortaleza Do carrinho 71.000 Atenção Leilão Parou 71.000 Condicional 71.000 O lote Agora, eu partizo Vou pegar um polozinho 2019.20 19.20 Obrigado Romora 41.500 42.000 Já tem Romora 42.000 Agora, valeu Romora 42.000 Já tem Romora 42.000 Já tem Quinhentos Obrigado Amora 42.000 Já tem E 3 Agora, valeu Romora 43.000 Já tem Romora Romora 43.000 43.000 Agora Tem Tem Agora 43.000 Agora 43.000 Agora 43.000 Já tem E aí Não 43.000 Os carrinhos Você vai perder Quer pagar 44.000 Não E 9.000 O carrinho 43.000 45.000 44.000 44.000 44.000 Já tem Tá no barato No barato Esse polozinho Pratinha 44.000 Última chance Última chance Parou Condicional 44.000 Valeu O lote Número 401 Agora Vamos Sagar Um golzinho FC5 Olha aí O golzinho 2019 Bora leilão 33.200 Agora Valeu Rúmora 33.000 Já tem Atenção Rúmora 33.200 Agora Rúmora 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 33.200 Agora Rúmora 33.000 Já tem É no barato 3.500 Agora Obrigado Rúmora 33.000 Já tem E 800 Rúmora Rúmora Cifra Alô Cifra Alô Uruaçu Rúmora 34.000 Agora Rúmora 34.000 Já tem É no barato Rúmora 34.000 Rúmora 35.000 Vai lá Rúmora 35.000 Agora Valeu Rúmora 35.000 Já tem No barato Rúmora 35.000 Já tem 300 Agora Valeu Rúmora 35.300 Rúmora Chama 600 Vai Chama 600 Não perde 35.3 Parou Parou Condicional 35.300 Rúmora 35.000 Rúmora 35.000 Rúmora